Sem margens, uma rádio dos diabos, 100 horas, rádio em direto, em cima do acontecimento, das 10 ao meio-dia, com Delfim Carvalho. Cámane abrimos com este tema para os braços da minha mãe. E tal como tínhamos dito, o nosso convidado hoje nesta manhã é o Padre Mário de Oliveira, que lançou mais um livro, o seu livro 51. Olá, bom dia. Bom dia, Delfim. Que festa para mim estar neste estúdio e estar na rádio, ao mesmo tempo na Amarante TV. Eu estou deliciado e fico muito feliz porque o Delfim é um homem de combate e onde se mete, mete-se inteiro e com muita qualidade. E nesse sentido, é um prazer redobrado estar aqui, não só pelo meu livro novo, mas também por estar a estrear estes estúdios, que é uma beleza. E o prazer é que é nosso. Uma beleza. Porquê? Porque é o nosso convidado com o maior sorriso. Quando falou que o sorriso o alimenta, posso dizer também que os livros alimentam também a sua vida? Os livros alimentam porque se eu, a fecundidade só se realiza na criação. E, portanto, eu se não tivesse de escrever, felizmente, eles libertaram-me do altar. A instituição libertou-me do altar, não me libertou do Ministério, nem podia, porque a ordenação é para sempre, mas fizeram-me um grande favor porque, libertando-me do altar, eu pude ter uma profissão para poder ter o Ministério Presbiteral de Graça, uma profissão. E logo comecei eu a profissão de jornalista. Portanto, quando eu... Mas isso já estava no meu sangue também. Isso era um jornalista à séria. Porque quando andava no curso, nós estávamos no curso ainda a estudar, e já havia uma espécie de ensaios entre nós, nos anos, de fazer um jornalinho, assim, um grupo. E eu fazia parte desse grupo. Um jornalinho manuscrito. E nós fazíamos cópias para depois entregar aos professores. E era tudo escrito à mão, não havia máquinas nem nada. E, portanto, digamos, o jornalista também já estava em mim, como o presbítero está em mim. Eu já nasci presbítero e, de certa maneira, nasci jornalista. Portanto, isso é natural em mim. Ora, o jornalista tem que escrever. E, então, os meus livros são muito fruto do escritor e do jornalista na mesma pessoa. Eu tenho que lhe fazer uma pergunta que muita gente também se questiona nesse sentido. Os seus livros tratam basicamente sempre a mesma coisa ou nem por isso? Tratam, digamos, tratam da mesma realidade, mais do que de coisa, tratam da mesma realidade, mas sempre com cambiantes diferentes. É assim como aquelas bonecas russas, que a gente tira uma e está lá mais outra. Depois tira essa e está lá mais outra. Depois tira essa e está lá mais outra. Portanto, é como a cebola. A cebola é uma cebola, mas está cheia de gomos. E a gente tira um gomo e ainda tem cebola. Tira outro gomo, mas se enquanto não tiver a cebola toda, não está bem. E, portanto... E, diga-me lá, os meus livros já são 51. Ainda há pedaços de cebola. E eu olho à procura de completar o livro. O livro. No fundo, cada autor só escreve um livro. E, depois, os muitos livros que escreve é sempre para dar mais um pedacinho. É quase como um menino ou uma menina que nasce. Nasce já completo. Mas, depois, tem que se desenvolver de dentro para fora. Desenvolver de dentro para fora. Até chegar a poder, um dia, porventura, ser pai ou abô e sal. Ou abó. Mas, se não fizer esse crescimento de dentro para fora, há sim um escritor, há sim um jornalista, há sim um presbítero. Se eu não estivesse sempre a crescer de dentro para fora e a misturar os frutos desse meu crescimento de dentro para fora, é evidente que eu tinha já morrido há muito tempo. Padre Mário, tem sido uma missão para si esta cruzada que tem feito contra as injustiças da Igreja? De uma Igreja que você, naturalmente, não partilha. Não é só contra as injustiças da Igreja, é contra as injustiças do mundo. Do mundo do poder. Porque nós nunca nos damos conta, mas nascemos neste tipo de mundo e achámos que ele é natural. Encontrámos-lo assim formado quando chegámos cá e não sabemos que este mundo é artificial. Este mundo não é o natural. O mundo, o projeto, digamos, da criação do mundo, não é este. Nós encontramos isto feito e como temos uma vida individual relativamente curta em relação à vida do cosmos, é evidente, somos praticamente insignificantes, cada um individualmente, nós não nos apercebemos que o mundo está feito, mas não nos interrogamos se este mundo que está feito está bem feito, se este corresponde a um projeto inicial. Quando há a explosão do Big Bang, há um projeto, já há um projeto. Quer dizer, antes de haver o Big Bang, há 13.700 milhões de anos, já esse Big Bang corresponde a um projeto anterior. E é esse projeto de mundo que se inicia, de certo modo, com o Big Bang, que é uma espécie de nascimento, que tem que se desenvolver. Mas, infelizmente, depressa, um medo, e cá estamos no nosso tempo, um medo instala-se nas crianças. Quando começa a desenvolver-se a vida consciente, instala-se o medo. E as pessoas que se sentem muito fragilizadas no mundo que não percebem nada à volta deles, não é como agora que temos a ciência, não percebem nada à volta de si. Então, ficam carregados de medo, começam a ver coisas boas e más à sua volta e tal. E o medo é a entrada, a porta de entrada para todos os vírus, também para o Covid-19. Padre Mário, teve coragem, a determinada altura, para falar de Fátima e dizer que Fátima nunca mais? Sim, isso foi em 1999 que saiu esse livro, mas isso é uma questão tão lateral que a mim quase-me feliz de ter-me ocupado com isso, porque é uma coisa tão lateral. Mas pronto, mas para realmente surpresa dos meus companheiros, jornalistas, na altura, nem eles acreditavam que Fátima não fizesse parte da fé católica. E, portanto, alguns deles tiveram de perguntar ao Bispo de Leiria, na altura, se eu tinha razão, dizendo que o Fátima não fazia parte da fé católica. E ele bem-lhe custou, era o Dom Serafim de Andrade Silva, e ele bem-lhe custou de ter admitido que o Padre Mário tinha razão, mas admitiu, felizmente, foi honesto e ainda bem. Mas Fátima não faz parte. Não faz parte da fé católica e, portanto, quando as pessoas veem envolver-se, a hierarquia toda, veem envolver-se Roma inteira, os papas, a virem para aqui, têm que sempre se interrogar o que é que há ali, se aquilo não faz parte da fé católica, porque é que eles se interessam tanto por aquilo. E, portanto, interessam-se tanto e batem-se por aquilo. Agora, o Covid-19 veio pô-los um bocadinho aflitos. E eu fico muito feliz porque o Covid-19 anda a meu favor. E eu, pessoalmente, não tenho. E porquê? Porque vem pôr tudo a nu. Vem pôr tudo a nu. E, portanto, eu, pessoalmente, tenho uma visão muito especial nesta fase do Covid-19. Eu, pessoalmente, não ando assustado com o Covid-19. Claro que também me assusta o Covid-19. Mas eu vou à causa. Eu procuro ver antes. Não fico assustado com o efeito. O efeito, o Covid-19 é um efeito. E qual é a causa? O que é que está mal? Antes, o que é que provocou isto? O que é que provoca o Covid-19? E, sabe? E ninguém nos fala. Nem os cientistas, de uma maneira geral, nos falam. E qual é o seu ponto de vista? E deviam falar. E é preciso... Já está a introduzir o novo livro? Já está nesse novo livro. Já, sim. Ok. Porque o problema maior é aquilo que faz aparecer o Covid-19. Que é a doença da Terra. A doença. A Terra é um organismo vivo. A Terra é um organismo vivo. É ela que nos dá tudo. O ar que respiramos. A comida que comemos. Até nos deu a mãe que nos deu à luz. Pronto, a Terra é o ventre da vida. É um organismo vivo em dança permanente à volta de si mesma, no movimento de rotação 24 horas e à volta do Sol. Ora, se a Terra está doente, nós que somos frutos da Terra e os frutos de consciência, ou cuidamos dela primeiro e o resto vem por acréscimo, ou estamos completamente destruídos. Porque ela, quando nos dá alimento, quando nos dá água, quando nos dá ar, se ela está doente, dá-nos frutos doentes. E nós adoecemos. E nós adoecemos. Ora, enquanto não nos ocuparmos da Terra, não cuidarmos da Terra é escusado. O vírus anda aí. E no seu ponto de vista, o vírus nasceu a partir da Terra ou terá sido introduzido por alguém? Não. Não é propriamente introduzido, no sentido assim, mecanicista. É uma consequência dos maus tratos que nós sistematicamente fazemos à Terra, como um organismo vivo. Porque poucas pessoas, mesmo cientistas, percebem que a Terra é um organismo vivo. portanto, percebem-na, tratam-na como uma coisa. E acham que se pode fazer tudo o que nos apetecer a ela. E a gente desventra a toda, e saca a toda, e penetra a toda, e viola a toda. Estamos sempre a violar a Terra. E portanto, depois não nos queixemos, que ela gene, e nos dê um fruto que nos devia alimentar, e que nos está a matar. Porque está envenenado. Padre Mário, vamos para um tema musical, e voltamos já. 100 horas. Rádio em Direto, em cima do acontecimento, das 10 ao meio-dia, com Delfim Carvalho. Está a música de Pedro Abrunhosa, Diabo no Corpo. Padre Mário de Oliveira, não foi de propósito. Não, nem que tenha sido. Foi sem crer. Nem que tenha sido, porque o Diabo é um mito. É um mito, exatamente. O Diabo é um mito. Da Ciência à Sabedoria. Vou mostrar ali. O mito é que é perigoso. É perigoso, exatamente. É este o livro. É sim, Da Ciência à Sabedoria. Em tempos de pandemia. Eu devo dizer, Explique-me lá. Eu devo dizer, Como é que isto acontece? O livro está todo no título. O título é a melhor síntese deste livro. De 160 páginas, é um livro mais pequenino, com o habitual. 160 páginas. Este livro aparece, e fala-se da Covid-19, antes de haver Covid-19. Portanto, é uma espécie, é um livro premonitório, porque depois do meu livro 50, eu pus uma questão, se parava, e continuava só como jornalista, ou se continuava a escrever para publicar. E então, clandestinamente, não disse a ninguém, criei um blog. E criei um blog, pela primeira vez, nunca tinha criado, e esse blog passou a chamar-se Geração Terceiro Milénio. É o título do blog. Mas tem um endereço próprio e eu nunca o divulguei de propósito, porque quis que o blog tivesse um conteúdo que ficasse semeado na humanidade, mesmo que ninguém soubesse. Porque uma semente atira-se à terra, lança-se à terra, e ninguém sabe que ela está lá. Só sabe quando começa a germinar. E então eu criei assim um blog que o conteúdo ficasse ali a germinar na humanidade. Mesmo que passasse 100 anos sem ninguém dar conta daquilo. E, portanto, e um dia, quando dessem conta, diz, oh, mas como apareceu a Covid-19, em março, cá em Portugal, queres ver que aquilo que eu andava a escrever já era pronúncio de tudo o que está agora a acontecer? Milagre! Eu fui... Milagre! Eu fui... Não, milagre não. Ah, pronto. Eu fui... Premunição, premunição, a gente deve usar as palavras certas. Premunição. E então, sim, fui rever os textos, calmamente, lá. E disse, oh, está aqui, está praticamente aqui tudo. Ah, então, eu tenho, se calhar, preparar isto, vou rever bem e tal, e vou apresentar ao editor. Surpreendi o editor. Pensava que o Padre Mário, depois dos 50, não ia escrever mais nada. E, olha, tem um original, assim, assim, que foi escrito antes, mas fala do meu nome. E eu estou a ver a cara do editor. Mais um. Não, o editor gosta muito e diz, oh, Padre Mário, tudo que sai de si, tem aqui a porta aberta. Tem aqui a porta aberta. E eu tenho tido muitos, os dissabores, por causa dos seus livros. Mas, posso perder os todos. Os outros autores, mas há o Padre Mário, que não quero perder. Daí que, somos muito amigos, e ele, e ele ficou também, muito entusiasmado. E até é engraçado, que é o primeiro livro que ele fez, em papel, em suporte papel, e em suporte digital. Este livro também está em suporte digital. e em suporte digital, até é mais enriquecido, porque tem algumas imagens, e tem eu a cantar, e tem lá, tem lá, algumas coisas interessantes. E que, no papel, não pode ter. É evidente. Aqui, quando muito, traz a letra do que eu canto. Traz a letra, mas não traz eu a cantar. E esta premonição, como é que funciona? Esta premonição, eu depois, disse, que título há de ter este conteúdo? E eu disse, pronto, já sei, aliás, brota do texto, dos textos, da ciência à sabedoria. Porque, sabe, nós, nós temos, muitos cientistas, e somos, este é o, é o milénio da ciência, e não só o século, mas já o milénio da ciência, cada vez vai ser mais. E isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso. É perigoso porque a ciência, se não se transforma em sabedoria, porque sabedoria é que tem que ver com o cuidado. Um homem sábio é diferente de um homem doutor. Um homem sábio pode ser analfabeto, ou uma mulher, podem ser analfabetos, mas são sábios. E o sábio tem uma espécie de intuição das coisas, ainda elas não são a acontecer, já está a perceber, e depois tem soluções que não passam pela cabeça dos cientistas. E aquelas soluções podem depois ser trabalhadas cientificamente, mas às vezes até são trasmalhadas, em vez de beneficiarem, ainda são desviadas. Mas, portanto, a ciência, quando se coloca, e os cientistas, quando se coloca ao serviço do poder, dos sistemas do poder, ela transforma-se em assassina da humanidade. Porque, está a ver, é graças à ciência, que há bomba atómica, é graças à ciência, como todas as guerras, cada vez mais sofisticadas em armamento, quem é que está por trás, diz tudo, é a ciência, é a ciência. Mas se a ciência se transformar em sabedoria, e os cientistas em sábios, então temos uma maravilha. O poder vai perseguir os cientistas, em vez de lhes pagar bem, vai persegui-los. E a sabedoria é que vai conduzir o mundo. Nós estamos no tempo da robótica. Agora, cada vez mais, os robôs, aliás, este estúdio, já tem muita dessa robótica. Mas, quando a robótica está a ser usada para bem da humanidade, então, bendita robótica, é sábia, quando ela está a ser utilizada para anestesiar as pessoas, para as desviar, para as distrair do essencial, e a chamá-las para futilidades, em vez de para o essencial, então, ela está, de certa maneira, a assassinar a humanidade. E, por isso, da ciência à sabedoria, em tempos de Covid-19. Nós vamos ter a oportunidade aí de falarmos durante duas horas. Ah, sim, que bom! Agora vamos ter alguns amigos que vão chegando até ao meio-dia para, certamente, partilharem este momento consigo e com o seu livro. Então, marcámos encontro para a próxima semana ou daqui a alguns dias, quando der jeito, para estarmos novamente por aqui. Está bem, está bem, está bem, Delfi. Então, um grande abraço. Um grande abraço, Delfi. É com o maior sorriso que entrou neste estúdio. Um abraço. Obrigado a todos, a Marantinas e a Marantinos e a todo mundo. Não me mostres o teu lado feliz à luz do teu gosto quando sorris faz-me crer que tudo em ti é risonho como se viesses do fundo de um sonho. Não me abras assim o teu mundo o teu lado solar só dura um segundo. Não é por ele que te quero amar embora seja ele que me esteja a enganar. Toda alma tem uma face negra nem eu nem tu fugimos da regra tiremos a expressão e todos dramatizam por ser pra ti eu uso o eufemismo. Já temos-lhe apenas o lado lunar Mostra-me o teu teu lado lunar Desvenda-me o teu lado mausão O tunel secreto com a loja de ouro A arca escondida debaixo do chão Poeira de sonhos e ruínas de amores Eu hei de te amar Por esse lado escuro Com lados felizes Eu já não me ilugo Se resistir à treva É um amor seguro O que tá